O cenário chama atenção no centro da cidade, antigamente pela beleza, hoje pelo abandono. Sim, são quatro anos sem a Prainha, um espaço que a gente costumava vir quase todo final de semana, com a família, com os amigos, ocupando com arte, realizando várias atividades gratuitas e abertas. Era um espaço também que fazia a gente produzir enquanto artista na cidade. A Prainha está interditada desde agosto de 2012 para a realização das obras na margem esquerda do rio. Como a obra está em fase final, o local deve ser liberado nos próximos dias para o público. Mas isso não significa que a área vai ser revitalizada neste momento. A previsão é que em 30 dias a gente tenha concluído a limpeza, retirada de entúrios e a disponibilização do espaço novamente. A reconstrução de alguns canteiros e a realocação dos tapumes da obra da área da Prainha. Esse espaço futuramente, o que deve acontecer? Já foi feito na administração anterior o projeto de revitalização. É um dos projetos que está no caderno de projetos da Secretaria Municipal de Planejamento. Só que evidentemente para a execução do projeto de revitalização como um todo, é necessário que as obras do seu entorno estejam concluídas. O investimento previsto é da ordem de 3 milhões de reais, podendo variar de acordo com a atualização do projeto na época de execução efetivamente. Essa revitalização só vai ser realizada quando vier a certeza de que a Prainha não vai mais ser canteiro de obras. Isso deve demorar para acontecer. Isso porque estão previstos pelo menos dois trabalhos aqui nas imediações. Que são a finalização das obras da margem esquerda e também a tão esperada ponte do centro. Não tem um prazo. Primeiro a conclusão das obras para que a gente possa efetivamente investir de forma definitiva no local. Não é falta de projeto. Agora é enquadrar dentro de um cronograma para que a gente possa ter efetivamente a obra concluída após as obras de infraestrutura da redondeza do local. Os integrantes do coletivo Vamos Se Unir esperam que a Prainha volte a ser o cartão postal de Blumenau. E que principalmente volte a ser espaço de lazer para o público. Como nos bons tempos em que era diversão para os blumenauenses. Eu acho que com a comunidade estando aqui, vivenciando o lugar, isso vai acontecer naturalmente. As pessoas vão estar aqui e por gostarem do lugar vão cuidar do lugar, né? Então eu acredito que muitas vezes e nesse caso principalmente, estando aberto e a comunidade cuidando vai ser muito mais bem cuidado do que como estava sendo até agora. Obrigado.